Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas, estamos chegando com mais um TVC agora nesta segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Semana, hein? Essa semana é decisiva, hein? É, no próximo domingo iremos às urnas escolher aí o governador e também o presidente da república. Como foi o seu final de semana? Foi tudo certo? Foi tudo joia? Que bom! Então, a partir de agora, você e eu estamos aqui juntinhos no TVC agora e vamos aos destaques do programa de hoje. Corrida da Suzano reúne 700 atletas no domingo. Final de semana foi sangrento, em Três Lagoas, duas mortes foram registradas. RCN em ação. É nesta quarta-feira a palestra com o Carlos Júlio. Claro, tem ela, a Mari Verdã. Olá, Israel. Bom dia. Bom dia especial também para a nossa audiência. Pois é, última semana aí de outubro. E daqui para frente, galera, ó, é só para frente mesmo. Para trás não, viu? Essa semana já começa daquele jeito, o grupo RCN aí com a palestra do Carlos Júlio e também na cobertura das eleições no próximo domingo, viu? TVC agora está no ar e além de tudo isso, você vai saber também. Vamos saber como foi a Corrida Faz Bem, que reuniu 700 atletas participando e correndo pelas ruas da cidade. Também tem a Semana da Odontologia, que trouxe especialistas renomados para Três Lagoas. E o final de semana, sangrento, duas mortes foram registradas. Está no ar pela TVC HD, TVC agora. TVC agora. Uma semana novinha e abençoada para vocês e para nós também, minha amiga Mari Verdã. Isso mesmo. Tudo jóia e você, como foi de final de semana? Olha, agitado, movimentado. Cheio aí de corridas. Opa, daqui a pouco, hein? Vamos acompanhar a Corrida Suzano. 700 atletas, foi demais. Nossa, daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu conto. Primeiro, vamos mandar um abraço aqui para todo mundo que está ligado no TVC agora, principalmente das nossas redes sociais, arroba Cultura e TVC e também arroba JP News MS. Muito bem. Lá na rede social do Facebook é simples, né? Você vai curtir o nosso post, vai comentar o nosso post e vai compartilhar. Vai que você tem um primo, um amigo de longe e quer saber das notícias de Três Lagoas. Bom, o Facebook é o lugar. Ah, e hoje tem. Hoje tem. A nossa pose. Hoje tem a sua participação. Hoje está mais tranquilo. Está? Mais ou menos, né? Mas eu faço questão de mandar aí um abraço e um beijão para você. Antes de mais nada, já quero mandar um abraço e um beijão para a Ira e também para o Raposinho. Sempre, sempre. Sempre ligadinho. Esse casal do Maranhão. Isso mesmo. Olha, de longe. Eles são do Maranhão, moram aqui em Três Lagoas e sempre estão sintonizados com o TVC agora. Um beijo para vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Show de bola. Bora então? Começando? Semana começando, programa começando. Isso aí. E a Universidade aqui de Três Lagoas, a EMS, promoveu aí a Semana Acadêmica da Odontologia com profissionais renomados e finalizou no último sábado. Confira na reportagem. Na última semana, acadêmicos e profissionais de odontologia estiveram reunidos para obter conhecimento de profissionais renomados na odontologia. A quarta semana acadêmica odontológica trouxe para Três Lagoas o renomado professor doutor da USP, José Mondelli, responsável por transformar o ensino de odontologia no Brasil, onde ofereceu aos estudantes uma visão mais abrangente de saúde e bem-estar. Em sua palestra, alerta toda a população para os cuidados com o bruxismo. Eu gostaria de alertar até as mães, porque o bruxismo começa na idade infantil. Muita criança que tem estresse emocional, ou familiar, ou na escola, pode desenvolver esse tipo de bruxismo. Bruxismo é esfregar os dentes ou apertar os dentes. Então, geralmente, na parte noturna, o acompanhante escuta a pessoa fazer esse ranger dos dentes. Então, o ranger dos dentes é desde o tempo da Bíblia, né? E atualmente, pelo estresse da vida moderna, o bruxismo é a doença do século XXI no sistema estomato-grado, ou na boca do paciente. E o bruxismo são de dois tipos. De dia, é apertamento. A pessoa aperta os dentes quando está nervosa. E à noite, ele range os dentes. Então, os dois atingem, primeiramente, os dentes. Depois vai atingir a musculatura. Depois vai atingir os tendões. E depois, a articulação do tempo do mandibular. E isso, se não for atendido, pode, assim, transformar numa DTM, que é uma disfunção que tem para o mandibular. Que o paciente começa a ter dor lancinante. Dores de cabeça, dores musculares, dores na articulação. E isso aí, geralmente, é necessário um especialista em DTM e DCM. Então, é bom todos ficarem alerta, principalmente quem aperta os dentes durante o dia. Então, a pessoa mesmo pode se controlar. Mas eu aconselho a procurar um cirurgião dentista para tratar enquanto estiver atingindo os dentes. Enquanto estiver desgastando os dentes, o clínico geral pode atender. Depois, quando tiver dor ligamentar, dor muscular, disfunção crânio-mandibular, é bom procurar um especialista em articulação temporomandibular. Sempre o seu jovem dentista. A quarta semana acadêmica de odontologia foi promovida pela EMES e trouxe vários questionamentos na área da saúde bocal. Vale ressaltar a importância de aquisição desses conhecimentos ainda na graduação, através de projetos e eventos como este, que possuem a finalidade de agregar mais conhecimento teórico e prático. Para o coordenador do curso de odontologia, ter esses profissionais palestrando é muito enriquecedor. Esse tipo de evento com profissionais renomados na área da odontologia só enriquece a nossa profissão e os alunos têm uma visão clínica do que espera por eles no futuro profissional. Foram sete dias com palestras de profissionais renomados a nível de Brasil. Acadêmicos e dentistas aproveitaram essa semana da odontologia para o conhecimento e também a aprendizagem. Por meio de palestras e apresentação de trabalhos científicos, que contribuiu na formação de novos dentistas, como destaca o acadêmico do quarto ano, Alex Mercanti. Olha, é um prazer estar aqui na semana acadêmica, na presença do professor Mondelli. É muito importante essa semana acadêmica para a melhor formação dos acadêmicos aqui de Três Lagoas para uma carreira mais próspera e com mais conhecimento. São acadêmicos que irão se formar em 2023. Para a Juliana, essa semana acadêmica é muito importante e contribuiu no conhecimento dos alunos. E ano que vem nós estaremos sendo formados a primeira turma de odontologia aqui da EMS. É muito importante essa semana devido ao grande conhecimento dos nossos palestrantes, como o doutor Mondelli, um grande dentista para a nossa comunidade. Essa semana está muito rica, vieram vários grandes nomes para nós e expuseram seus conhecimentos, seus aprendizados e isso enriqueceu muito para nós todos. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vamos seguir aqui com o TVC agora. Nesta semana, o Grupo RCN realiza a terceira palestra que faz parte do RCN em ação. O encontro integra o maior ciclo de eventos corporativos já realizados em Mato Grosso do Sul, promovido pelo Grupo RCN, que você não pode ficar de fora. A reportagem é da Tati Simão. Depois das palestras mega motivacionais e enriquecedoras do médico e professor Eugênio Moussaki e do especialista em finanças e apresentador do programa O Assunto é Dinheiro, da Rádio CBN Campo Grande, Teco Medina, Três Lagoas recebe nesta quarta-feira a terceira palestra do grandioso evento RCN em ação, promovido pelo Grupo RCN. Quem fecha o ciclo de palestras de 2022 em Três Lagoas é o Head de Estratégia e Inovação, Carlos Júlio, que é um dos mais renomados palestrantes do Brasil, além de coach profissional de vários presidentes de empresas. Com a palestra sobre a arte da estratégia, vamos te ajudar a pensar o seu negócio, pensar o seu caráter empreendedor, pensar o seu caráter de líder que você precisa ser, seja na empresa para a qual você trabalha, seja na empresa que você está empreendendo. Então, muitas dicas importantes. Também para a sua carreira, hein? Você que é um profissional, que trabalha para uma organização. O palestrante, Carlos Júlio, possui experiência profissional de 35 anos como presidente de empresas e 33 anos como conselheiro de administração. Aliado à sua atuação docente, o faz ser um dos palestrantes mais requisitados de todo o país. Ele foi presidente de empresas como Digital House Brasil, Tecnisa, HSM e Polaroid do Brasil. E por mais de 10 anos, colunista da rádio CBN. O RCN em ação chega pela terceira vez em Três Lagoas. O encontro faz parte do maior evento corporativo já realizado em Mato Grosso do Sul e que é idealizado pelo grupo RCN. Mais de mil pessoas prestigiaram as duas primeiras palestras. Agora, a terceira noite do evento RCN em ação, será nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, a partir das 7 horas da noite, no Papilon Eventos, na BR-262, na saída para Campo Grande. O evento é voltado para empresários, universitários e para qualquer profissional que busque empreender ou quer ter uma carreira promissora. Quem ainda não garantiu a vaga, pode se inscrever por meio do portal rcn67.com.br barra CBN em ação. Eu não vou perder. Nem eu, com certeza. Conhecimento, né? Não, exatamente. A gente está brincando de não perder, que nós iremos trabalhar lá nesse dia. Mas olha, vale a pena, gente. Conhecimento nunca é demais. Você viu dizendo. Se você quer ali ter aí a sua estratégia para o seu serviço, para o teu empreendedorismo, olha que coisa. E é fácil, é só entrar no site lá, fazer a inscrição e pronto. RCN67, gente. Clica lá. Quarta-feira, hein? Estou te esperando lá no Papilon Eventos, nesta última palestra, sem dúvida nenhuma, para fechar com chave de ouro. Pois é, a última do ano de 2022. Quem sabe 2023 venha aí. Porém, se você perder Carlos Júlio, né? Ela já quer dar spoiler 2023, né? Está vendo? Na atual, em outubro, ela já quer falar... Não, mas eu estou falando assim, porque é Carlos Júlio, o Carlos Júlio é a última de 2022. Mas a galera que perder Carlos Júlio agora, em 2023, não vai ter uma chance. Então, não perca. Não perca, não perca, não perca. Olha, esquecemos de falar uma coisa importantíssima. O quê? Hoje tem sorteio. Hoje tem sorteio? Pix Verde e Amarelo. Hoje tem pré-sorteio. E para participar é muito fácil, basta mandar sua mensagem para... Basta mandar sua mensagem para... É, Nakamura, está dormindo. Está vendo? É comigo que funciona. Não, deixa ele estar dormindo, tá? O japonês está dormindo. Olha, basta mandar sua mensagem para esse WhatsApp que está aqui no seu visor. Mensagem de texto, nota de áudio, manda sua selfie, pronto. A gente vai te responder com o link para você participar. Você clica nesse link, preenche ele, e olha, e a palavra-chave é... RKM Máquinas. Muito bem, dona. Mas olha só, se você não participar por aqui, você tem mais uma chance comprando nas empresas participantes da nossa promoção. Com o QR Code, você também espelha lá no seu celular, faz o cadastro e pronto. Quer participar nas duas? Pode também. RCN... Desculpa. Nosso WhatsApp, 992-34-45-39, e também comprando nas empresas participantes, que são elas. Ótica Bambu Brasil. Autopeças Mercenova. Refrigaz e refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica Três Lagoas. Solar. Três Lagoas Solar. Opa, isso. Pet Pesca. Pet Pesca, estoque de materiais de construção. E também loteamento OT e Léo Tintas. Loja Mariano Ateliê. Pois é, Ateliê Camponini Caciplache. Sofá Inbox. Promoção, gente, Pix Verde Amarelo já é um sucesso. Muito bem. Só falta você participar. Agora, por favor, se arrume, se ajeite aí, por favor, que vamos fazer a nossa pose da semana. Pose da semana. Quanto vale? R$ 1.200, toda sexta-feira. Vamos lá, então. Pegue aí sua câmera e coloque na câmera, o seu celular, coloque na câmera no modo frontal. É segunda-feira. Calma, Tietchan. É, acontece. Segunda-feira a gente vai... Coloque seu celular, coloque na câmera no modo frontal, aponte para o televisor, venha você junto conosco e é no 3, no 2, no 1, valendo. Muito bem. Você está aqui. É no 3, eu. Muito bem. No 2, no 1. Eu estou aqui, ó. É segunda-feira. É segunda-feira. Relaxa. Relaxa que é segunda-feira. Ó, não sai daí não. No próximo bloco, temos aí a previsão do tempo. Chuva? Notícias de Campo Grande, notícias de Paranaíba e vamos conhecer a história de um atleta, de um pedreiro que é lutador de Muay Thai e ele quer ir para o MMA. Gente, sonhos. Acredita. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSK e cedendo direito de resgate. Compra que é sério. Além de você ajudar o Hospital do Amor ainda você concorre a prêmios e é sério. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu no Super Giro 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio os R$ 10.000 em cada. No terceiro o Renault Kwid. E no quarto sorteio o Renault Duster. Isso mesmo. Um Renault Duster zero quilômetro. MSK me ajude e concorra. De volta com o TVC agora desta segunda-feira imagens da Avenida Rosário Congro nesta manhã lindíssima e tem termômetros lá no alto. Tem 31 graus. Prepara. Prepara porque esta semana vai ser de fritar. Então um abraço para vocês aí que trabalham na Avenida Rosário Congro transitam todos os dias por essa principal e importante Avenida de Três Lagoas. Bom, volta para cá porque agora é hora de saber como fica o tempo, né? Previsão do tempo em Três Lagoas e nas principais cidades da Costa Leste. Nesta segunda-feira o dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado a mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência a mínima é de 17 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. De volta então vamos começar o nosso giro por Mato Grosso do Sul vamos dar um pulinho lá em Campo Grande nos estúdios da CBN emissora que compõe o grupo RCN e hoje eu converso com ela sorridente Glória Maria Bom dia Glória final de semana tranquilo tudo bem por aí? Bom dia Israel final de semana tranquilo por aqui está bastante quente aquele clima de segunda-feira Que coisa hein? Glória consulta do lote do imposto de renda começa hoje é isso mesmo? Isso Israel a Receita Federal abriu hoje a consulta do lote residual do imposto de renda pessoa física de outubro cerca de 470 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco receberão 800 milhões de reais o pagamento do lote será feito em 31 de outubro na conta informada na hora que você efetivou a declaração do imposto de renda a consulta pode ser feita a partir das 9 horas da manhã no caso de abril aqui horário de Mato Grosso do Sul na página da Receita Federal na internet para aqueles que tem um pouquinho de dificuldade lá no nosso portal RCN67 tem o link certinho para acessar e caso aqueles que queiram acessar por conta própria o site é necessário clicar na aba meu imposto de renda e em seguida no botão consultar restituição também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal disponível para tablets e smartphones Israel certo Glória muito obrigado pela sua participação e ótima semana obrigado Israel até amanhã tá certo bom de Campo Grande vamos agora até Paranaíba com Alex Santos que tem as informações aí o policial militar ambiental acusado de feminicídio será julgado em janeiro Lúcio Roberto acusado de duplo homicídio qualificado por matar a esposa e também o suposto amante em 2019 Alex Santos e decisão judicial marcou para o dia 31 de janeiro de 2023 o julgamento do policial militar Lúcio Roberto Queiroz Silva de 39 anos acusado de duplo homicídio qualificado em crime ocorrido em outubro de 2019 o julgamento havia sido previsto para 2021 mas foi suspenso por conta da realização de laudo de insanidade mental o exame atestou transtorno mental com semi-inputabilidade ou seja com perda parcial da compreensão da conduta ilícita e da capacidade de autodeterminação sendo recomendado o tratamento para controle dos impulsos e terapia o julgamento foi marcado para as 8 da manhã aqui em Paranaíba Lúcio Roberto Silva é acusado de ter matado a mulher Regiane Rodrigues de Araújo e o corretor Fernando Henrique Freitas no dia 5 de outubro de 2019 a época era o cabulúcio da polícia militar ambiental o réu foi denunciado por duplo homicídio qualificado por motivação torpe e sem chance de defesa das vítimas o caso da mulher ainda foi incluído o feminicídio como qualificadora segundo a investigação policial o policial matou os dois por acreditar que estava sendo traído pela esposa vamos virar a página e vamos conhecer uma história de superação de motivação e de quem acredita é isso mesmo é o Washington Rodrigues Rocha pedreiro e lutador de MMA este é o Washington Rodrigues Rocha no auge dos seus 133 quilos e para perder peso procurou fazer um Muay Thai arte marcial tailandesa milenar ele é pedreiro a jornada de trabalho é pesado sobe andame bate massa reboca e mesmo com essa rotina no final do dia vai para a academia treinar a arte marcial acontece que ele tomou gosto pelo Muay Thai na academia nas artes marciais a partir do momento que comecei a treinar o Muay Thai treinei só para poder ver se emagrecia aí de começo aí logo com 3 meses de treino fui convidado para fazer uma luta fui me aventurar gostei baixei para 120 quilos aí comecei a baixar 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 e cheguei o menos peso que eu consegui bater foi 77 quilos agora estou com 98 quilos lean off mas luto na categoria 84 entre bater massa e bater no ring desde 2019 o Washington se tornou atleta profissional e já ganhou vários cinturões e para realizar o sonho de pisar no octógono nacional e até mesmo internacional ele precisa ter força e muita dedicação o lutador que veio de Antônio João já representou três lagoas em três competições ele ocupa a quarta colocação e agora precisa de um apoio agora a gente precisa de apoio né a gente veio de lá de Antônio João e a gente está aqui em Três Lagoas e peça aí para para os empresários né as pessoas que puderem apoiar os atletas aí apoiar a gente dia 12 agora a gente tem uma luta em Ribas do Rio Pardo e a gente precisa de patrocínio ajuda vou levar três atletas vai eu o Endro vai o Diogo também e a galera da Laicas lá tudinho vão lá presenciar lá vai ser o Charles do Bronx vai estar lá ele vai fazer presença VIP lá né no evento vai estar top o evento lá a vida do atleta não é fácil a renda do trabalho é para sustentar a família e manter o sonho vivo para ser um lutador nos treinos tem a companhia do filho que pretende seguir os caminhos do pai a rotina do Austin não é moleza mas o sonho é mesmo fazer o filho um campeão do UFC então dia a dia é isso aqui que vocês viram o dia inteiro batendo massa sobe desce de andame na construção civil eu faço de tudo aí a rotina da gente é essa quando é 5 horas da tarde chega, toma um banho e academia só sai de lá quando não aguenta mais uma meia noite uma hora da manhã às vezes um pouquinho né mas tem que ter o foco né o foco é colocar o moleque no UFC lá enquanto o sonho não se realiza a batalha do Austin é diária representando três lagoas nos rings o pedreiro sempre está entre os cinco melhores do estado agora parece vai sair já do ranking sul-matogrossense que tem um ranking sul-matogrossense que fala sobre os atletas todos os atletas no Mato Grosso do Sul já tem uns três anos que a gente está dentro desse ranking sempre está entre quarto quinto terceiro lugar sempre variando nessa parte estamos sempre na ativa muito bem parabéns aí vamos ajudar né quem pode você empresário de repente pode dar um patrocínio ajuda aí aos atletas que irão pra Ribas do Rio Pardo ó agradecemos parabéns orgulho vamos de abraço vamos de abraço antes deixa eu mandar um abraço aqui pessoal do Facebook é mas é que o pessoal do Facebook está aqui cobrando se você não fala do Facebook vou falar olha só Nivelec Souza Souza está aqui comigo bom dia bom dia a Célia de Fátima Rodrigues bom dia tudo bem com vocês aí que Deus ilumine sempre a sua vida tudo bem conosco um beijo Célia um beijo muito obrigado a Leisiane Lima também já está aqui mandando bom dia e também a Maria Usaina de Souza bom dia bom trabalho para todos vocês muito obrigado muito obrigado quero mandar também um abraço para o seu Ribamar que está assistindo a gente aqui na live e também para o Jonathan tem até uma fotinha do Jonathan vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver olha aí esse é do Ribamar mandou um print o Ribamar todos os dias sempre está sintonizado de manhã à tarde ou à noite sempre sintonizado aqui valeu Ribamar show de bola e esse e esse aqui é o Jonathan do Condomínio Bem TV do bairro Novo Oeste muito bem você viu beijo Jonathan obrigado 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 ô Jonathan um abraço para você um beijo na família aí a todos lá do Condomínio Bem TV que sempre também estão sintonizados aqui na TVCHD canal 13.1 ou também nas redes sociais do facebook.com barra jpnewsms facebook.com barra cultura tvc isso mesmo e não podemos deixar de esquecer Israel do Marcelo Batista que está sempre com a gente a dona Gelinda Gelinda a Elane do Nova Americana então ó beijo para vocês viu estou aguardando os atos beijo para vocês obrigado mesmo daqui a pouco ô diretor já solta aí Nakamura paz final de semana foi sangrento aqui em Três Lagoas final de semana duas mortes no próximo bloco vem aí o pulseiro de praga ótimo alerta para risco de nova epidemia da dengue chikungunya zika e febre amarela uma epidemia que traz dores deixa sequelas e mata a causa não é só o mosquito é a falta de atitude o deixar para depois amanhã o óleo quintal amanhã pode ser tarde demais o combate tem que ser hoje a guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias governo de Mato Grosso do Sul quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você precisa de algum medicamento e não pode sair de casa entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no whatsapp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido entregamos para toda cidade de Três Lagoas peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia dentística estética endodontia implantodontia harmonização facial raio-x fanorâmico para implante cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora aqui em Três Lagoas temos duas unidades uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594 Faça do seu jeito Faça já Renove já Pra renovar sua casa Tudo tem Tem seu toque Seu estilo Renove já Tô de Piso 56 Por 56 Retificado R$ 34,90 Porta Branca Compostigo Apenas R$ 749,90 Telebrasilite 6mm R$ 2,44 Por R$ 1,10 R$ 89,90 Bacin Cepazip Apenas R$ 184,90 Tem seu toque Seu estilo Renove já Tô de Começou a promoção Compre e ganhe Na torcida Pelo Brasil Da Casa das Cores Comprou produtos coral Você leva na hora Brindes para torcer E vibrar com nosso time São muitas ofertas Imperdíveis Pra você curtir Os jogos do Brasil Reformar a sua casa E marcar um golaço Confira Esmalte coralite Galão 3 litros e 600 A partir de R$ 129,90 Tinta piso coral Lata 18 litros A partir de R$ 319,90 Acesse o Instagram Da Casa das Cores E confira o regulamento Casa das Cores Casa com sua casa Casa com você Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga Só quem tem mais de 50 mil itens Pode dar opções em preços e produtos Flores artificiais perfeitas De várias espécies Para você montar arranjos incríveis Vasos a partir de R$ 2,99 O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito E ainda pode parcelar em até R$ 12,00 De volta agora com imagens Da rua João Silva 31 graus É a previsão que está... É a previsão não É o que está registrando os termômetros Aqui em Três Lagoas Calor, hein? E vai fritar como já vimos aí Na previsão do tempo Para essa semana Um calorão de verdade Daqueles que você fala Oh, meu Deus do céu, hein? Bom, um abraço a todos também aí Que residentes que trabalham Na rua João Silva Imagem bonita dessa manhã Aqui em Três Lagoas Começamos a semana, né? Porque agora... Pode soltar aí, meu filho Vem aí, pulseira de prata E aí, rapaz, hein? Que coisa! Na sexta-feira, bom final de semana Aproveita, divirta-se E o que aconteceu? Ó... Tá, pá, o povo tá brabo aqui, meu filho Brabo, brabo Só que não esquece Tem uns meninos aí da viatura preta Que também estão andando por aí Que é bem mais brabo, viu? Mais de 330 quilos de fio de cobre e alumínio Foram apreendidos pela polícia civil De Três Lagoas Na semana passada Durante a operação Mãos de Ferro Mais de 330 quilos de fio de cobre e alumínio Foram recuperados durante a operação Mãos de Ferro Que foi deflagrada pela polícia civil de Três Lagoas A terceira fase da operação Aconteceu na última sexta-feira De acordo com o delegado Cavanha Do Serviço Geral de Investigação O objetivo era reprimir crimes de furto E receptação de fio de cobre e de alumínio Crimes que trazem prejuízo para a sociedade Foram nove locais Nove estabelecimentos Que foram fiscalizados durante a operação Uma operação desencadeada pela polícia civil De Três Lagoas Sob coordenação da delegacia regional de polícia Onde todas as unidades da polícia civil do município Somaram esforços para deflagrar essa operação Nos nove locais que foram visitados Quatro deles foram encontradas irregularidades Uma grande quantidade de fios de cobre foram apreendidos O volume apreendido nesta operação Foi de aproximadamente 330 quilos De fios sem origem lista comprovada Ou seja, os proprietários dos estabelecimentos Não conseguiram nos mostrar, nos provar A origem desses fios que foram apreendidos nesses locais As diligências durante a operação ocorreram nos bairros Jardim Guanabara, Jardim Capilé, Parque São Carlos Jardim Eldorado e Vila Aro Participaram da operação 17 policiais civis Da SIG, DEPAC, Primeira e Terceira Delegacia Quatro delegacias estiveram envolvidas durante a operação mão de ferro Que foi deflagrada na última sexta-feira Nove estabelecimentos foram fiscalizados Sendo que quatro deles foram encontradas irregularidades Agora, os proprietários poderão responder por receptação Sim, e isso é um ponto que a gente sempre destaca Não tem como alegar um desconhecimento Que a origem é ilícita Porque da forma que esses fios são ofertados A essas empresas As características das pessoas que ofertam esses fios Os valores que são cobrados por quem está vendendo esses fios Tudo indica para aquela pessoa que está comprando esses fios Que ali sim pode ter uma origem ilícita E aí surge a questão dos tipos de crime de receptação Que poderá ser enquadrado Que vai desde a receptação culposa Que é justamente Que quando, embora a pessoa que está comprando esse fio Não saiba Que é ilícita a origem Mas pelas condições que estão sendo ofertadas ali Ou pelo valor que está sendo ofertado Tudo leva a crer que possa sim ter uma origem ilícita Até a receptação qualificada Que é o caso dos estabelecimentos Que há uma previsão legal Que quando a receptação O bem é adquirido O produto é adquirido No exercício de uma determinada atividade comercial Essa receptação é qualificada E aí temos uma pena que varia Da receptação culposa de um ano Até a pena máxima Na receptação qualificada de oito anos A apreensão do fio de cobre Do alumínio sem origem comprovada Foi avaliada em 15 mil reais Durante a operação mão de ferro Contou com o apoio dos agentes Da Secretaria do Desenvolvimento Econômico E da Secretaria do Meio Ambiente Da Prefeitura de Três Lagoas Importante destacar A efetiva E de grande valia A participação Da Prefeitura Municipal Através dos agentes Fiscais da Prefeitura Tanto no que tange A questão de meio ambiente Irregularidades ambientais Nesses locais Que foram historiados Quanto também com relação A questão tributária Ou seja A falta de legalização Dessas reciclagens Junto à Prefeitura Municipal Ainda de acordo com o delegado da SIG A operação continua Com as investigações E fiscalizações A operação mão de ferro É uma operação que nós Quando nós começamos Quando nós criamos lá atrás Já foi vislumbrado Vislumbrado Que ela não teria Uma validade definida Um limite de número De fases Ela continua Sempre que necessário Agiremos Será elaborada Uma nova operação Mão de ferro Sempre contamos Com a participação Também com o apoio Às vezes da Polícia Militar E a gente Continua Essa operação continua Sem data para terminar E sem um limite De fases Para encerrar Essa operação O recado Foi dado Não tem prazo Para terminar Esta operação Então fica um alerta O alerta Principalmente para o empresário Que quer tirar proveito O cara que quer tirar proveito Vou aproveitar aqui É receptação Meu amigo E você é enquadrado Sim Na justiça Então fica de olho Se você não quer ter problema Ande na linha Agora vamos falar a verdade Rapaz Eu lembro que ele estava Fazendo uma matéria De cidadão Chegando em casa Estava lá o ônibus Lá pendurado No telhado Lá montado No telhado Roubando fios elétricos Rapaz Que situação Que coisa A pessoa dá um duro danado Para comprar material de construção Para construir Aí vem lá o gatuno O remelento O pé sujo Para roubar o fio E pior Porque ele sabe Para quem vender Então parabéns A polícia civil Aqui de Três Lagoas Por este belíssimo trabalho E tem que continuar mesmo Fiscalizando Para evitar aí Este crime Que é uma vergonha Uma vergonha Olha só A delegacia de polícia civil Em Mundo Novo Prendeu na manhã do sábado O segundo suspeito De participação No furto Daquela relojoaria Que aconteceu Aqui em Três Lagoas É Você quer cometer crime Pode cometer Só que espera Que tem uns meninos Que é bom Não fala Bom Este crime aconteceu No dia 15 Na ocasião Os criminosos Arrombaram o estabelecimento comercial Pelo teto Lá no teto Subtraíram diversos produtos Como relógios Pulseiras Correntes E também anéis Ao longo de toda a semana Os investigadores Da delegacia de Mundo Novo Realizaram aí Diligências Para identificar A autoria E recuperar Esses objetos Furtados Na terça-feira Da semana passada O primeiro suspeito Morador Foi preso Em flagrante Em posse Dos objetos Subtraídos No entanto Ainda restava Identificar O outro Autor Do crime E recuperar O restante dos produtos O que só foi possível Na manhã Do sábado Lá em Mundo Novo O homem de 39 anos Estava aí Com as mercadorias Furtadas Ele foi preso Ele é oriundo Do Paraná E possui Diversas passagens Policiais Por crimes patrimoniais Sendo inclusive Cumprido também Nessa mandado de prisão Expedido pela justiça Paranaense Contra o mesmo Então tá aí Então Resolvido aí Né Agora falta recuperar Os produtos Daquela relojaria Lá no centro De Três Lagoas E olha só Agora vamos para Paranaíba Porque uma travesti Foi presa Pela Polícia Militar Por tráfico de drogas Jean Martins Olá Boa tarde Israel Boa tarde a todos Que nos acompanha Uma travesti De 32 anos Foi presa Pela Polícia Militar Por tráfico de drogas Numa praça Conhecida como Praça Iacau Aqui em Paranaíba O fato aconteceu Na data de ontem Domingo Por volta da meia-noite Segundo um boletim De ocorrência A Polícia Militar Recebeu denúncia De que uma pessoa Sendo que Esta se identifica Como transexual Estaria Traficando Entorpecentes Na praça Da Iacau No bairro industrial De Lourdes Local esse Que tem um grande Fluxo ali De usuários de drogas Diante disso A equipe de força Tática Da Polícia Militar Reforçou A fiscalização Do local Realizando ali A abordagem Da autora Sendo que Na busca pessoal Foi localizado 17 porções De crack Pronta Para o comércio E duas pedras Da mesma droga Não fracionadas As quais Estavam Na calcinha Da mesma Com isso A autora Foi presa E juntamente Com a droga Encaminhada Para a Delegacia Polícia Civil Para as medidas Necessárias De Paranaíba Jean Martins É Fazer programa Não está dando Mais dinheiro não Teve que adotar Uma outra linha Só que Essa linha Já sabe A linha do tráfico É preso Carguei O senhor Na caminhada Se empolgou E vem pra cá Comigo aqui Porque no final Da tarde De sábado Gente Crianças Encontraram Um corpo De um homem Parcialmente Queimado Lá nos fundos Do bairro São João Aqui em Três Lagoas De acordo Com as informações Policiais Era por volta Das 18 horas No entardecer Já quase noite Já que Agora é outono Outono não Já que é Outono pra milhovera Os dias estão mais longos Pois é No final da tarde No início de noite Crianças Brincavam ali no terreno Soltando pipa Correndo Pois é Um desses meninos Caiu na vala Caiu na vala E lá dentro Estava o corpo Do homem Rapaz Já pensou O guri Será que esse guri Ficou assustado Pois é A meninada Ela correu Acionaram a polícia Uma equipe Do segundo batalhão De polícia militar Foi até o local Interditaram a região E acionaram aí A perícia técnica E também Acionaram o delegado De plantão Agora a polícia civil Vai investigar Não havia nenhum documento Junto com esse cidadão Mas uma senhora Compareceu na delegacia Pois ela suspeita Que era o cadáver Ou seja, o seu cunhado Que está desaparecido Há três dias Será que é mais um caso No tribunal do júri? Senhor Ricardinho Será? Pois é Aguardemos aí A investigação do SIG Para apurar Bom E no início da madrugada Do domingo De novo Rapaz, ó Um homem de 37 anos Morreu Isso Ele estava em um bar Com a mulher Brigaram Discutiram Vamos pra casa? Bora Vamos pra casa Chegando em casa Vê de ter Não, agora chega Tá bom Vamos dormir Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Continuaram discutindo Acontece que O filho desta mulher Acabou aí Entrando no meio Da discussão E vieram a vias de fato Sabe o que é vias de fato? Porrada Saíram na porrada Os dois rolando no chão Plena madrugada E rola ali Sopro daqui Tapa de lá Me entra um quarto envolvido Saca o revólver E efetua os disparos Dessa arma de fogo Aí O cara, né O homem Que estava brigando no bar O marido da mulher lá Foi atingido Na cabeça Nas costas O filho da vítima Foi atingido Na perna Ele foi socorrido Pelo SAMU E foi encaminhado Para a UPA E agora Infelizmente O outro cidadão Morreu Esse Não resistiu E morreu No local Detalhe De acordo com o boletim De ocorrência Este quarto envolvido Chegou em uma ronda bis Com uma outra mulher A mulher Que ficou na moto Aguardando Quando ouviu Os disparos Ó Perna pra que te queira Foi embora Largou o cara Pra trás O policial Agora vai começar A investigar Pra ele vai descobrir Quem é o autor Desta Deste homicídio Bom Esse foi o Puceira de Prata Rapaz do céu Tenso Dona Mara Tenso O povo não tem mais paz Não tem piedade Do próximo não Mas vamos mudar de assunto Isso Ai chega Vamos mudar de assunto Vamos explicar aqui Pra galera de casa Como que faz Pra participar Do Pix Verde Amarelo Eu tô recebendo Inúmeras fotinhas aqui E também participações Pessoal perguntando Como que faz Pra participar É fácil É muito fácil Gente ó Nosso whatsapp é esse 992-34-4539 Anotou aí? O whatsapp tá na tela Salva aí na sua agenda Tá na tela? Tá Tá chegando na tela O whatsapp na tela Segunda-feira Segunda-feira Aí Aí O whatsapp na tela Segunda-feira Da braba Mas então Esse whatsapp que tá aparecendo Vem aqui a gente fazer segunda-feira Que a gente quer ver Sua performance O Ricardo nunca aparece aqui É Queria que ele viesse Mas olha só gente O whatsapp tá aí na tela 992-34-4539 Manda uma mensagem Vem seu whatsapp Muito bem Isso aí É só clicar Clicou Preenche lá o cadastro RKM Máquinas E a senha E pronto Você já está concorrendo No próximo bloco Temos o pré-sorteio De segunda a quinta-feira Temos o pré-sorteio De segunda a quinta-feira Você pode levar aí 500 reais Amanhã vem o povo aqui né Amanhã tem entrega Eita Amanhã a casa tá lotada Lotada Que bom Que bacana Ó No próximo bloco Tem a casa é sua Com ela Tati Simon Tchau Tchau Todo dia Novas batalhas Pra vencer Você sabe Esteja à frente Do seu adversário Na luta contra o câncer Não é diferente A prevenção É a melhor arma O diagnóstico precoce Representa a maior chance De cura Realize suas consultas E exames preventivos Para se defender Do câncer de mama E de colo de útero É assim Que você fica à frente Dessas doenças Esteja sempre pronta Pra vencer Para mais informações Procure uma unidade de saúde Faça do seu jeito Faça já Renove já Pra renovar sua casa Tudo tem Tem seu toque Seu estilo Renove já Tati Porcelanato grande Formato 90 por 90 Retificado R$ 109,90 Válvula descarta Do colbase R$ 94,90 Serra mármore Bocha Apenas R$ 499,90 Tinta subnil Piso fosco Apenas R$ 329,90 Tem seu toque Seu estilo Renove já Todimo Você pode ajudar O Hospital do Amor De Campo Grande Comprando o MSK E cedendo direito de resgate Compra que é sério Além de você ajudar O Hospital do Amor Ainda você concorre A prêmios E é sério Eles já ganharam E você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro 20 prêmios De R$ 1.500 No primeiro e segundo sorteio Os R$ 10.000 em cada No terceiro Um Renault Kwid E no quarto sorteio Um Renault Duster Isso mesmo Um Renault Duster Zero quilômetro MSK Me ajude E concorra Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga Só quem tem mais de 50 mil itens Pode dar opções em preços e produtos Flores artificiais perfeitas De várias espécies Para você montar arranjos incríveis Vasos a partir de R$ 2,99 O que é a partir de R$ 12,99 Você decora a sua casa do seu jeito E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão Anote aí a senha do TVC agora É IKM Máquinas Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022 Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio Um dos palestrantes mais requisitados do país Segundo as revistas Veja e Exame Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança Dia 26 de outubro no Papilon Eventos A palestra começa pontualmente às 7 da noite Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento Faça sua inscrição no rcn67.com.br Barra RCN em ação e garanta seu ingresso RCN em ação 2022 Patrocínio 067 Vinhos Da experiência descoberta Tudo pelo vinho Unigran Educacional 45 anos de histórias de sucesso Sebrae A força do empreendedor brasileiro Clínica Harmonização Brasil É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul Saúde, beleza e bem-estar A Clínica Harmonização Brasil é o lugar RCN em ação 2022 Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio Realização Grupo RCN Em ação pelo avanço econômico do MS Juntos a gente faz a diferença A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594 No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região De volta com o TVC agora já na presença dela, muito bom dia Bom dia amigo Israel, bom dia para você, bom dia para todo mundo em casa Mais uma semaninha chegando E aquela semana hein E aquela semana Porque na quarta-feira Pois não Temos a encenhação Sim, pirilinho E no domingo Eleição Essa semana é aquela que você engata na banguela E só vai E vai E se tiver com medo, vai com medo mesmo Vai com medo mesmo Já estou com a roupa de dia, já estou pronta Encare vai Literalmente você vai ficar aí mesmo Com essa roupa de semana toda mesmo Que vai ser puxado, mas enfim, uma semana abençoada Mas eu gosto assim, semana intensa Você fica aí muito ocioso O cupim come Já diriam os mais velhos, você não concorda? Verdade, Tati Pois é, pois é Vamos lá então Vamos lá então Mas por favor, vamos trocando a trilha, as cores Pois é, porque eu cheguei Cheguei para a casa é sua Eu chamo ou você chama? A casa é sua Roda a vinheta Você aí de casa conhece alguém que precisa Ou que já tenha necessitado Do suporte de um home care Muitos moradores acabam tendo que judicializar o acesso Quando não conseguem via administrativamente no município A respeito desse assunto eu bati um papo muito interessante Com o defensor público, o doutor Olavo Colli Júnior Vamos acompanhar Hoje o A Casa É Sua vai falar sobre o home care Em português o termo significa atenção domiciliar ou cuidado em casa E o grande propósito dessa medida considera o benefício na recuperação do paciente E também é claro na economia com a liberação de vagas hospitalares Para falar sobre esse assunto e explicar mais sobre este acesso É que eu recebo o defensor público, o doutor Olavo Colli Júnior Bom dia doutor, obrigada por participar Bom dia, eu que agradeço Bom doutor, eu começo perguntando Afinal de contas, quem é que tem direito ao home care? Bom, o home care como você disse é um tratamento de saúde em casa domiciliar Todos têm direito desde que reste demonstrada a necessidade desse tratamento em casa E em que consiste? Existem tratamentos home care de baixa complexidade e de elevada complexidade Até elevada complexidade Como por exemplo, médico periódico, às vezes diário, semanal, mensal Fisioterapia, fonoaudiologia, técnico em enfermagem Às vezes a parte de aparelhos, equipamentos como o BIPAP Enfim, camas hospitalares, fraldas A gente trata isso como alta complexidade Como funciona? Hoje o município de Três Lagoas Ele tem um serviço que se chama SAD Serviço de Atendimento Domiciliar Bom, quando o paciente necessita de um home care Por consequência, houve um laudo médico Discriminando que há essa necessidade do home care E quais os serviços são incluídos nesse home care Então o médico vai indicar a fralda, a quantidade de fisioterapia, por exemplo Se há necessidade de cama hospitalar Se há necessidade de algum tipo de aparelho Se há necessidade de acompanhamento periódico semanal, mensal, quinzenal Enfim, se há necessidade da figura do técnico de enfermagem Essa solicitação, esse laudo médico é encaminhado À Secretaria de Saúde Que por meio dessa equipe de atendimento do SAD Faz a visita domiciliar E apura a real necessidade do paciente Grandes partes de nossas demandas Vêm sendo atendidas de maneira administrativa Existem algumas outras que não Porque o poder público nega dizendo que não tem esse serviço disponível na rede pública Situações essas a gente judicializa São casos extremos A título de números Ano passado nós judicializamos cinco Esse ano até agora três Acaba sendo a minoria A minoria Que é muito bom Exato Essa minoria normalmente é alta complexidade Quando demanda o atendimento de auxiliar de enfermagem técnico De enfermagem às vezes 24 horas por dia Quando demanda a necessidade de um aparelho BIPAP Ou algum outro aparelho que seja vital para a manutenção daquele paciente com vida Mas é importante esclarecer alguns pontos O primeiro deles Cuidador Nós somos muito procurados Porque na casa tem uma pessoa acamada E que ela não demanda um home care Ela demanda um cuidador Cuidador não entra Não é a área de saúde Às vezes a família está cansada Às vezes não tem Com quem se revezar entre eles Situações específicas Assim eles demandam de um cuidador A obrigação primária da família Contratar Entendi Então cuidador não entra como home care Uma outra situação específica Para que seja Para que a gente Chegue ao grau extremo de judicializar Existe um procedimento E esse procedimento é rápido Mas tudo depende Na verdade Principalmente da qualidade do laudo Do médico Então o médico deve ser o mais específico possível Qual é a doença que esse paciente tem Com o CID Esse paciente é acamado de fato Quais os serviços que ele precisa de maneira específica Então olha Necessita de Técnico de enfermagem Ok Por que ele precisa do técnico de enfermagem Qual a função do técnico de enfermagem E por quanto tempo Qual a disponibilidade desse técnico de enfermagem Tem que ser todo dia Tem que ser 24 horas Pode ser duas vezes ao dia Por exemplo Ou pode ser uma vez por semana Enfim Tem que ser bem discriminado Doutor E além disso Além desse laudo bem discriminado A família precisa comprovar baixa renda? A família precisa comprovar baixa renda Se não Se não Não tem acesso Se não Não tem acesso E onde é que está a defensoria aqui em Três Lagos Doutor? A defensoria hoje Ela se encontra na rua Alfredo Justino Na Praça da Justiça Ao lado do cartório eleitoral Tá certo Doutor Obrigada Nosso tempo infelizmente é muito curtinho Se não ficava aqui batendo maior papo com o senhor Eu que agradeço Obrigada Foi um prazer recebê-lo aqui em casa Eu agradeço Me coloco à disposição sempre que precisarem Viu só? Casa sua também É prestação de serviço Utilidade pública Conhece alguém que usa home care? Minha avó Ah é? Minha avó não é moradora de Três Lagos Mas ela usa home care Não, tudo bem Você não esperou eu terminar a pergunta Você conhece alguém que usa home care? Aqui em Três Lagos Não, aqui em Três Lagos não conheço Posso lançar o desafio? Se você aí de casa usa Manda aqui no nosso WhatsApp Manda foto Manda o áudio Fica à vontade Coloca aí na camura Por favor O WhatsApp também Pra aí Se você sabe Ou utiliza Necessita Pronto Já manda sua mensagem aqui pra nós Tá bom? Prestação de serviço Isso aí Obrigado Amanhã eu volto se Deus quiser Já ia te cobrar isso Até amanhã Beijo Tchau, tchau Ó, você sabe que toda semana Eu faço um sorteio de 500 reais Pra você ficar mais bonita Homem também pode Bonito Clínica de Harmonização Brasil Referência em todo o território Para ganhar esses 500 reais Em qualquer procedimento De harmonização É fácil Basta mandar a mensagem Para esse WhatsApp Que está aí no seu visor 99878-8106 Vou repetir 99878-8106 Pronto Você vai mandar a mensagem Eles vão te responder E aí você vai preencher o cadastro E pode ganhar 500 reais Em qualquer procedimento De harmonização facial Isso E Harmonização Brasil É referência Eu não canso de falar Porque realmente Eles são bons no que fazem Então Para participar Tá aqui o QR Code Tá aqui o WhatsApp Enfim Participa O sorteio Toda quinta-feira 500 reais Tá bom Porque agora Nós vamos já de sorteio Ou nós vamos de participação De pré-sorteio Pré-sorteio, diretor Pré-sorteio Então Vamos de pré-sorteio Então Para saber quem é o pré-sorteado Dessa segunda-feira Atenção pessoal Já vamos falar Quem será? Homem e mulher Valendo Rosana de Araújo Santos Do Jardim Alvorada Parabéns Rosana de Araújo Lá do Jardim Alvorada Você já foi selecionada E ó Cruza os dedos Porque sexta-feira Você pode ganhar aí Quanto? 500 reais 500 reais Israel Deixa eu explicar Só para o pessoal de casa Que esse pré-sorteio aqui Porque tem muita gente Mandando mensagem Como que participa Do Pix Tá? Certo Então olha A Rosana Ela é pré-sorteada Mas Mari Por quê? Na sexta-feira É o grande sorteio Nós pegamos o pessoal Que foi pré-sorteado Da semana Aqui do TVC Agora Do RCN Notícias Da Band FM Cultura FM Colocamos todo mundo junto E aí na sexta-feira Tem o sorteio Aí sim Tá certo? Tá certo Tem tempo para colocar As participações? Não tem? Não, não tem Ah, meu Deus do céu Vai, vamos lá Próximo bloco Tem RCN Esportes Não sai daí não Não, eu tô aqui Que corridona, hein? Que corrida Estou aqui A corrida faz bem da Suzana É assim que você fica à frente dessas doenças Esteja sempre pronta Esteja sempre pronta para vencer Um hospital que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Quem ama, cuida De qualidade A Odonto Company Fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro E outra na Bruno Garcia 594 Faça do seu jeito Faça já Renove já Pra renovar sua casa Tudo tem Tem seu toque Seu estilo Renove já Todimo Faça diferente Faça já Renove já Pra transformar o seu lar Tem que tem Tem produtos E preço tem também Tem seu toque E seu estilo Renove já Todimo